Vai segurando É na panela hein Várias dicas já lançadas, mais uma fenomenal Assiste, dá o like, fortalece o canal Presente lá no Youtube, DSP meu irmão É o Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão Criador experiente que ajuda muita gente Sem ter um fim lucrativo, com dicas inteligentes Se inscreve, ativa o sino, é papo de especialista No comando é o Márcio, na palavra é o Paulista Tamo junto e fechadão, um abraço meu irmão É o Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão É o Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão Vai segurando Bom dia pessoal, muito bom dia a todos Boa tarde, boa noite para todos os inscritos Muito obrigado pela inscrição Muito obrigado para todos também que visitam o nosso canal Gente, hoje eu queria deixar uma dica aí De como a gente fazer alguns procedimentos que a gente pode fazer Para ajudar a desestressar os nossos pássaros Existe muita gente ainda passando por isso E eu sei que é complicado essa questão de um pássaro estressar Mas antes de qualquer coisa gente, queria deixar uma coisa bem clara Todos os nossos vídeos, eles são apenas dicas É apenas uma sugestão, não é via de regra Não precisa fazer daquele jeito Existem outras maneiras também de ser feitos aqueles mesmos procedimentos Beleza? Então galera, antes também de começar Eu queria mandar um abraço aí para o meu amigo, irmão Renato Duarte, está sempre comigo aí A gente é parceiro Tem os outros parceiros e amigos aí Batista, amigo dos coleiros O Álvaro do Coleiro Baiano Parmalat Tem uma galera muito, muito massa aí Que está sempre aí com a gente também Beleza? Não dá para nomear todos, pessoal Me desculpem Mas todos vocês que moram aqui no meu coração Posso ter certeza Um abraço também, cara E um agradecimento também Para toda a galera dos grupos do qual eu participo Muito obrigado por me dar a oportunidade De aprender e de participar do grupo aí com vocês Beleza? Pessoal, vamos falar por partes aí na questão dos pássaros estressados Uma das coisas que mais estressa os nossos pássaros É noite de sono, pessoal É uma das coisas que mais estressa os pássaros Noite de sono Aqueles pássaros que dormem com luz acesa Os pássaros que ficam ali em área, em varanda Com luz acesa até tarde da noite Gente, vamos ter muito cuidado Além de mudar o fuso horário do pássaro Ele começar a cantar durante a noite E às vezes até dormir durante o dia Isso também causa estresse Daqui a pouco seu pássaro está rodando Feito um cachorro louco Tentando pegar o rabo Se mutilando Arrancando a perna do peito Das costas Então isso é um problema muito sério Então deixa teu pássaro dormir No horário indicado Inclusive tem uma causa lá no Ibama Que fala que os pássaros tem que dormir De seis da noite às seis da manhã Então vamos tentar cumprir isso aí, pessoal E se possível deixar de dormir encapado também Para proteger Para caso você acenda uma luz A luz não vai direto nos olhos do pássaro Inclusive O pássaro que dorme com a luz na cara É muito perigoso Pois ele pode até ficar cego Beleza? Essa é uma das causas No final do vídeo Eu vou passar o nome de um medicamento E como utilizá-lo Que vai ajudar Vai te auxiliar A resolver esses problemas Todos os problemas que eu vou falar Esse açúcar de uva de estrose O nome do produto é esse Vai te auxiliar Mas ele não vai fazer milagres Você tem que corrigir também os erros Beleza? Outra coisa também Que causa muito estresse Nos pássaros da gente, pessoal É aquela coisa Da gente não dar um descanso O devido descanso Principalmente agora É época de muda Os pássaros estão começando A entrar em muda Então gente Vamos deixar eles fazerem uma muda Tranquila Sossegado E também Respeitar aquele tempo Aquele descanso Após a muda Eu vejo muita gente Puxando o pássaro Assim que ele começa A igualar o rabinho ali Que já começa a puxar o pássaro Já começa a exigir um pouco do pássaro Gente Não faz isso Seu pássaro ainda não enxugou a muda Ele precisa de mais tempo Talvez ele tenha até Já ficado bonito De plumagem Mas por dentro Ele continua aí Enxugando muda Existe a muda interna E externa Tá? Então tem que dar esse tempo Depois que seu pássaro Iguala o rabo Gente Pelo menos mais 30 dias Pra começar A mexer com ele A movimentar com ele Por enquanto Tá igualando o rabo Tá fechando a muda Põe ele no voador Deixa ele se exercitando Beleza? Deixa ele tranquilo Bem pessoal Outra coisa aí Que pode causar estresse No teu pássaro Pássaro que vive sozinho Com pouco Pouco contato Com pessoas E quase nenhum contato Com outros pássaros Isso também pode causar estresse No teu pássaro Tá gente? Então arruma ali Um companheirinho Pra pelo menos Um canto Outro responda Outro chama Não precisa nem ser Da mesma espécie E de vez em quando Sempre que possível Tira o teu pássaro Dá um passeio com ele Nem que seja ao redor da casa Isso aí ajuda A desestressar o pássaro Também Beleza pessoal? Outra coisa também Que eu sempre vejo Muita gente fazendo É a questão Do uso da fêmea Cara O pássaro Nem terminou a muda Os caras já empurram a fêmea O pássaro não tá pronto Os caras metem fêmea O pássaro tá passando Por um tratamento Tá meio doente Começa a esfriar Começa a ficar quietinho Os caras tentam levantar ele Com fêmea Gente O manuseio com a fêmea É muito importante Mas você também tem que saber O momento certo Não adianta Tá mostrando Enfregando a fêmea Na cara do pássaro Se o pássaro Não tá pelo menos Se ele não tá pelo menos Um pouco fogoso Pássaro frio Mostra a fêmea É pior que você Quebra ele de vez Então tem que ter cuidado Com essa questão De fêmea pessoal Eu vejo muita gente Até se atrapalhar Por não seguir A ordem natural Das coisas Da natureza E fica forçando O tempo todo O pássaro A reprodução E parece que a fêmea Virou até uma codorna Que tem que ficar Colocando ovo Atrás de ovo Então gente Quando a gente fala assim O uso da fêmea Não só para o macho A fêmea também A gente também tem que dar um descanso Um devido descanso a eles Beleza pessoal Isso é uma observação minha Que eu vejo muita gente Ah mano Mas eu mexo o ano todo Com a fêmea no meu pássaro Cara Até eles casados Vivendo juntos Solto aí na natureza Eles também tem um tempo Em que eles não se procuram Ou seja Eles estão juntos Mas não se procuram Eles estão ali juntos Como casal Mas eles também dão um tempo Dão um descanso um ao outro Pessoal Eu falei aí Algumas coisas Que dá para a gente observar E resolver facilmente em casa E agora vamos falar um pouco Sobre o estresse O estresse no pássaro Gente Pode trazer muitos problemas Para o seu pássaro Inclusive O próprio peito seco Por quê? Porque o peito seco Não é uma doença É uma consequência De algum problema O estresse é um problema Se o seu pássaro Está estressado A um nível Que ele nem se alimenta direito Então ele pode sim Começar a perder peso Por não estar se alimentando Adequadamente E gerar um peito seco Então a gente tem que Observar isso também Outra coisa O pássaro pode começar A se mutilar Ou seja Ele vai começar A arrancar pena Como eu falei Ele pode até ficar Feito um cachorro louco Arrancando pena Do rabo Do peito Ou seja Isso é muito complicado Tem que resolver Porque futuramente Se isso virar um vício É um problema até maior E outra coisa também Que pode causar Através do estresse Entre várias coisas Pode causar Uma muda encruada O teu pássaro Está fazendo uma muda Mas você continua Mexendo muito com ele Tem vários pássaros Cantando ali próximo dele Isso pode causar estresse E deixar o teu pássaro Estressado Ao ponto de até Encruar uma muda Por não ter feito Uma muda adequada Gente O produto que eu quero Passar para vocês Além dessa visão Do que pode estar Estressando o teu pássaro E como você fazer Para desestressar ele Naturalmente O produto é Açúcar de uva Destrose Você vai encontrar Em vários sites Inclusive Eu vou até indicar Um site aqui Não estou ganhando Nada com isso Mas vou indicar Porque é o site Que eu compro Terra dos pássaros Tem açúcar de uva Destrose Tem umas duas Três versões lá Caixinha Potinho E aí você compra Beleza Você vai pegar O açúcar de uva Destrose O açúcar de uva Destrose É um energético Deixa eu deixar bem claro É um energético Natural É a base da Agricose Destrose Aí o que acontece O açúcar de uva Além de ser energético Ele também inibe Um pouco a fome Do pássaro E ele também Inibe o estresse O açúcar de uva Destrose Sozinho Não vai fazer milagre Você tem que corrigir O erro E usa o açúcar de uva Para te auxiliar Para te ajudar O açúcar de uva É o seguinte Você vai pegar Uma colherzinha Daquelas De De adoçar Chá Adoçar café Aquela colher Pequenininha Nem precisa ser cheia Derramando Pega uma colherzinha Daquela Põe dentro do bebedouro Do teu pássaro De manhã Tá E deixa Até o outro dia Faz isso por 3 dias Consecutivo Todo dia Trocando a água Colocando açúcar De 3 a 5 dias No máximo Pessoal Beleza Isso vai desestressar O teu pássaro Vai ajudar você A tirar esse problema De estresse É um auxílio Não vai fazer milagre Você tem que corrigir Também os nossos erros Beleza O açúcar de uva Também é muito usado Por pessoas Que vai para a competição Por ser um energético E por tirar esse estresse Ou seja O pássaro Perde menos tempo Indo comer toda hora Que ele também inibe a fome E também inibe o estresse Ou seja O pássaro não vai ficar Perdendo tempo Querendo brigar Mas não pode ser usado demais Senão teu pássaro Vai até dormir lá Beleza Então pessoal Outra dica também Se possível O pássaro está muito estressado Põe ele encapado Por que? Quando você encapa o pássaro Dá uma sensação De segurança Ele está mais tranquilo Diminui um pouco A luz O claro da luz Até dentro de casa mesmo Você pode pegar seu pássaro Colocar no lugar Com menos luminosidade E isso também Digamos que baixa Baixa O metabolismo do pássaro Ele fica um pouco Mais tranquilo São formas Que a gente pode fazer Para tentar inibir Esse estresse Dos nossos pássaros Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Como eu falei no começo É apenas uma dica As pessoas podem ter Forma diferente De fazer esse mesmo procedimento E aí a gente respeita É claro Todo mundo Beleza? Valeu Muito obrigado Um abraço Feliz Páscoa Para todos vocês Um abraço Para a galera Dos grupos Um abraço Para todos vocês Que são inscritos Muito obrigado Obrigado